E aí galera que assistiu meu canal, estou mostrando aqui uma divisão recente de abelha de Vilaíra Já tenho vários discos novos, boa quantidade de potes, de alimento, eu estou fornecendo cera, cera mista E agora vou estar oferecendo um pouco de mel, mel puro de ápice Coloco só um pouco galera, porque é mel 100% puro Já vamos pegando Tem alguns fluídios na caixa, mas como não tem nenhum disco rasurado em nenhum pote amassado, aberto, não tem problema Veja, já estão pegando muito rápido a alimentação E está começando a floreada bem forte na natureza, então vai ter um bom desenvolvimento logo logo Olha as abelhas procurando na caixa E é isso aí galera, se você gostou desse vídeo deixe seu like, se você não é inscrito se inscreva no canal, compartilha Tamo junto, valeu Tchau Tchau Tchau